E aí, aqui quem fala é o Arkans, e se vocês curtem jogos de Base Build, Estratégia, Indie, Survival, RPG, entre outros, deem uma passada no meu canal, fui! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão, é isso aí, sejam muito bem-vindos! E hoje eu estou trazendo para vocês um game chamado Industry Manager Futury Technologies, nome chique, fece, bonito e em português! E esse jogo, ele é fantástico, é muito bacana, basicamente você controla uma linha de produção, ele é bem na linha de Capitalism Lab, que eu vou trazer para o canal um dia desses ainda. E esse é um jogo onde você pode construir, vender itens, a real é essa. Pronto. E o que que muda nesse jogo? Que ele é muito bem elaborado, ele está em português, isso ajuda bastante, vamos mexer aqui. Normal, tamanho do mapa, grande, minuto de cidades, 5, número de reais, 3. Um alcanço e um saldo de 1 bilhão. É um número bom. Então, dinheiro inicial, 30 mil euros, 30 milhões. Hum, será que eu consigo, eu não consigo mudar para, não, eu não consigo mudar. Hum, não. Vamos de novo aqui. Grande, média, 30 milhões de euros, preço da pesquisa, média, tá bom. Bom, e nós temos aqui algumas indústrias iniciais. Biotecnologia, inclusive o Coqueiro Gamer, que está na descrição desse canal, vão lá, acessem o canal do Coqueiro. O Coqueiro é fantástico, tem jogos excelentes e ele é um dos caras que tem, é a pegada dele em industry manager. Ele está fazendo uma série com a cadeia produtiva de biotecnologia e ele está fazendo bem um passo a passo, bem bacana. Então, se você quer conhecer como é que é uma cadeia produtiva simples de biotecnologia, vai no canal do Coqueiro. Eu não vou fazer biotecnologia, vamos fazer um, tem software, eletrônicos pessoais, moda, alimentos, acessórios. Software, alimentos, acessórios. Cadeia produtiva complexa, eletrônicos pessoais. Hum, por que não, né? Ó, ó o risão aqui. Olha, bonitinho, hein? Essa também, hein? Por isso que o jogo é alemão, né? Dá pra você perceber. Ó o risão aqui. Bom, vamos pegar um globo aqui. Azul. Ó. Isso aí. Cadeia produtiva complexa de eletrônicos pessoais, é. Ah. Mas a maioria que ele comenta aqui, porque como eu salvei, cadeia é difícil. Sim. Confirma. Quero essa cadeia mesmo. Hahaha. Bom, beleza. O que a gente tem que fazer? Bom, vamos dar uma parze. Olha o jogo que bonito que é. O mouse e os controles funcionam. Ó. A gente tem vários, várias cidades. Tem essa cidade aqui. Tem essa cidade aqui na costa. Eu queria ver a quantidade de habitantes que tem na cidade, né? Qual o nome da cidade? Limeiras. Bom, olha só. Nós vamos vender eletrônicos pessoais. Hum, ele não fala qual é a demanda aqui, né? Telefone, smartphone. Bom. Tudo bem. Tem outras coisas que a gente pode fazer. Você não pode começar, mas você pode ir depois pra carros, por exemplo. Caminhões para grandes transportes, tá vendo? Você pode fazer tudo isso, ó. É. É que no início você não consegue. Depois você pode. Eletrônicos pessoais, ó. É imenso o esquema. Software também é um negócio legal, ó. Ó, você pode fazer um sistema internacional. Jogos. Pluginho de rede social. Hahaha. Muito bacana. Bom. Nenhum lugar tá comentando, né? Todos. Tá. Bom. Vamos pegar uma cidade aqui no... Aqui a gente atende aqui. Vamos pegar essa cidade aqui. Ótimo. E vamos botar um centro comercial aqui. É isso aí. DGZ é construir seu centro comercial aqui. Um milhão de euros. Sim. A gente precisa construir o centro comercial. Sim. Ó. Future Inc. O nome da nossa empresa. É verdade? Não. Confirma. Eu quero mudar o nome da minha empresa. Porra. Isso aqui. Continua. Quero mudar o nome da empresa. Porra. Que Future Inc. É. Brutalidade. E. Brutalidade. Hahaha. Agora sim. E. Brutalidade. E. Minha alusão. Vamos pegar essa aqui. Pronto. Agora a gente inicia. Hahaha. Perfeito. Ótimo. Bom. Vamos vir aqui. Limeira. Né. Nessa cidade aqui no meio. Aqui. Ok. Vamos construir um centro comercial. Ah. Ai. Brutalidade. Beleza. Vou dar um zoom out aqui. E. Vamos dar uma pausa. Bom. Existem terrenos aqui do lado. Alumínio. Cromo. Titânio. Grafite. Óleo. Ó. Esse aqui é uma boa. A gente vai usar muito óleo. Nível de água. Fertilidade do solo. Beleza. Vamos comprar essa aqui. 5 milhões esse terreno. O que é isso aqui? Platina. Silica. É. Esse terreno é muito bom mesmo. Ó. É esse aqui. Porque tem silicone. Tem bastante de petróleo. Esse cara aqui. Confirmar. Compramos. Ótimo. Esse terreno aqui é da brutalidade. Ok. Você vê que já não vale mais o preço que que era, né? Mão de obra. 1.142. Tá bom. Bom, agora o que que a gente faz aqui? Ah, cadê os? Menos de edifícios. Isso. Você tem vários tipos de resumo dos setores, por exemplo. Aqui é o nosso setor, né? Menos de edifício. O que que é esse aqui? Ah, aqui do lado. Pesquisa e desenvolvimento. Primeira coisa. Primeira coisa que você tem que fazer é um... Cadê meu? Não vai virar, não? Ué. Peraí. Quero virar você, rapaz. Cadê você aqui? É, ó. Shift. É. Sai. Bom, aqui, ó. Vamos botar o centro de pesquisa. Beleza. Hum. Aqui, bem no cantinho, assim, ó. Já que o centro de pesquisa é um negócio que tá bem próximo, né, da cidade. Então, vamos botar ele bem assim na entrada, pras pessoas verem a potência do Rizão. Tá aí, ó. Centro de pesquisa. Pronto. Ok. Agora que nós estamos com o nosso centro de pesquisa aqui, custa caro, né? Vamos dar uma pausa aqui de novo. Aqui, aqui, ó. Inventado de recurso. Uma gente não tá produzindo nada. Mercado global. Tá. Isso aqui é o que precisa. Tá. Eletrônicos pessoais. Telefone. Fazer telefone é um negócio assim. Smartphone, relógio smart. Todas essas coisas são itens bacanas. Banco, se a gente quiser pegar grana. Também não é o que a gente quer nesse momento. Árvore de produção. Tá bom. Não, nós vamos vir aqui pra eletrônicos pessoais. Então, a árvore de produção nossa, ela... Mostrar cadeia... Mostrar cadeia... Cadeira produtiva no jogo. Sim. Bom, telefone. Pra que a gente possa fazer um telefone móvel, nós temos que fazer plástico, produtos químicos, baterias de íon e circuito integrado. Ó como o negócio é complicado. Pra que a gente possa fazer isso, eu tenho que fazer polímero baseado em petróleo bruto. E, ó, pesquisa necessária. Refinaria, fábrica de produtos químicos, plástico e borracha. Então, primeira coisa, refinaria. A gente precisa vir em refinaria. Tá. Você vê, né? Vamos avançar aqui. Aê. Perfeito. Pesquisa. Vamos lá. Muito legal esse game. Ok. Ó. Fábrica de biotecnologia, não. Empresa de software, não. Fábrica de eletrônicos, não. Fábrica de eletrônicos pessoais, sim. Aí, bacana. Você vê que a gente tem agora, é, uma porrada de pesquisa. Fábrica de eletrônicos, 100% pesquisada, tá vendo? Bloqueado. Tem umas opções assim que dá pra gente, edifício de recurso. Ó, refinaria. Aqui, ó. Poço de petróleo. Ó. Você vai ver, ó. Já tá pesquisado. Refinaria? Não tá, ó. Não é? Então, o que a gente faz? Ah, tá. Bom, eu já fiz isso, né? Vamos contratar alguns funcionários. O máximo, 48. Tem que gastar grana, ó. Pesquisa urgente, é isso aí. Bom. 20 dias de pesquisa. Ok. Fábrica de componentes eletrônicos. Vamos botar na fila. Fábrica de produtos químicos. Vamos botar na fila. Pesquisas na empresa. Contagem de empréstimo bancário. Ó, duração de pesquisa. Custo de relatório estatístico. Edifícios de produto. Computadores portáteis. Eletrônicos pessoais. Aí. Legal. Então, nós já começamos a fazer algumas pesquisas. Algumas coisas, vocês podem perceber que a gente não tem muito o que fazer. Mas, dentro do menu de edifícios, Vamos ver que a gente consegue, agora, algumas coisas aqui. Ó, armazém, mina, posto de petróleo. Que a gente vai precisar construir. Então, agora, é esse tipo de coisa que é feio, vamos falar assim. Vou deixar aqui, aqui atrás, assim. Posto de petróleo. Ó, tá construindo. Hum, ó. Cadeia produtiva de celular, que é o que a gente quer fazer, telefone móvel. Nós precisamos, agora, de uma mina. Depois, a gente precisa de componentes eletrônicos, produtos químicos e refinaria. Você viu? Ó, que bacana. Ele tá mostrando pra nós o que é. Por isso que tinha aquela opção lá. Tá. Vamos dar uma pausa. Bom, você tem aqui a ideia do posto de petróleo, né? Se a gente dá um zoom aqui, ó. O posto de petróleo aqui é muito chique, muito moderno, né? Olha como é bonito, é um jeito, né? Legal. Então, a gente tem aqui, ó. A linha de produção, vamos adicionar uma linha de produção. Petróleo bruto. Não tem segredo essa linha de produção. Tá, é... 8. Deixa eu ver, quanto... Quanto que é a quantidade máxima de funcionários que nós temos aqui? 16. Tá, 16 funcionários. Aqui, ó. Ó, é o máximo, 153. Vamos pegar todo o petróleo que a gente puder. Perfeito, tá aí, ó. Petróleo bruto. Produção ativa. Ótimo. Já contratou os funcionários. Vamos dar um play aqui, básico. Aqui ele vai começar a armazenar o produto. Ele armazena aqui mesmo, ó. Ele vai armazenando aqui. A gente não tem nenhum estoque, por enquanto. Por enquanto, deixa rodando aqui. O que a gente precisa fazer agora é uma mina. Então, vamos vir aqui, ó. Uma mina. Pronto. Uma mina. Ótimo. Awesome. Vamos ver como é que é o nosso storage aqui. Volume armazenado zero, tá vendo? A gente nem tem nada de estoque armazenado. Então, nem precisamos nos preocupar em ter um estoque nesse momento. Vamos deixar caminhar as coisas aqui. Aí aqui... Aqui o bicho pega. Porque a gente pode fazer um monte de tipo de coisa. Mas, ó. Ó. Mina. Se a gente olhar aqui, aí a gente tem a parte de componentes eletrônicos, produtos químicos e a refinaria. Tá. É... Vamos ver aqui. Ó. 76%. Pesquisado. Vamos olhar nossa cadeia aqui. Bom. Plástico, beleza. Produtos químicos. Refinaria. Bateria de ion. Ah lá. Eu preciso de alumínio, grafite e lítio. É isso aí. Alumínio, grafite e lítio. Alumínio, bateria de lítio. Tá. Alumínio. Alumínio. É... Cadê? Grafite? É isso, né? Foi o que eu falei. E lítio. Lítio. Hum... Deixa eu confirmar. Alumínio, grafite e lítio. É isso aí. E aqui embaixo, o circuito integrado precisa de silica. Silica. Tá. Vamos ver aqui. Dois. Tá. Vamos ver quantos funcionários a gente pode ter aqui. Vinte. Tá. Alumínio. Então, vamos pegar um pouco de cada. Vamos dividir. Qualidade 51. Tá. Vamos dividir aqui. Dez. Quatro. Quatro. A gente tá falando de vinte. Aí eu controlo por aqui, ó. Aqui. Dois. Quatro. Vamos ver aqui. Quatro. Tá. A gente tá falando de dezesseis funcionários. A gente tem vinte sobrando. Então, vamos aumentar mais um aqui. Aí. Aí. Tem mais um aqui. Ótimo. Aí, ó. Vinte funcionários alocados. Perfeito. Agora. Funcionários ociosos. Zero. E a gente tem um armazenamento. Aqui também. Um por cento de armazenamento. Olha lá. Suave na nave. Estamos perdendo uma grana. Estratosférica. Né? Não preciso nem dizer porquê, né? Mas o que a gente tá montando aqui é algo bem legal, né? Você consegue. Atender bastante. Você vê essa mina aqui de minérios. Fudidos. Você vê quanta porcaria pra fazer a merda de um celular você precisa ter, né? Ó. Terminamos de pesquisar refinaria. Pausa. Agora vamos vir aqui em edifícios. Ó. Armazen, mina, poço de petróleo, fazenda, refinaria. Ótimo. Vamos vir aqui na refinaria. Vamos ver o que que esse Ativement faz. Ter cinco itens diferentes. Perfeito. Ok. Vamos lá. Aí tá construindo. Cinquenta e nove por cento. Vamos ver quanto tempo aqui. Dezenove por cento. Perfeito. Pausa. Vamos lá. O que a gente tem na linha aqui de produção? Nós temos dois tipos de polímero e derivados do petróleo. Então, polímero e derivados do petróleo. Nós podemos ter sete funcionários. Vamos ver na cadeia produtiva novamente. O que é que a gente mais usa? Produtos químicos, fábrica de produtos químicos, plástico, fábrica de produtos químicos, plástico e borracha. Bom, derivados do petróleo vai mais. Então, a gente tá falando de quantos funcionários aqui? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Legal, ó. Employer. Vamos ver. Contratar mais de 60 trabalhadores. Ótimo. Bom, e a gente vai encerrar por aqui, porque eu acho que meu neném acordou e eu tenho que correr com ele. Valeu, galera. Grande abraço e até mais. Um, dois, três.